Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Alanius Nator 2. Exatamente, o retorno, cara. Julgamento final, né? Vamos dizer assim. Puxar do filme aqui o negócio, fica legal. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui de volta com o meu querido Alanius para poder comentar de referências geniais do nosso querido Exterminador do Futuro, que está aí no Mortal Kombat 11. Sim, nós temos mais cinco referências para poder falar nesse vídeo de hoje e ainda vai sobrar para a gente poder trazer mais vídeos para vocês, meus amigos. Tem muita coisa legal, mas antes de a gente começar a falar dessas referências, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jati vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. Comece falando aí, rapaz, com a sua escopeta na mão. A primeira referência que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje. É, deixa eu deixar para lá para não tirar do meu pé. Vamos começar aqui comentando a respeito desse diálogo aí entre The Terminator e a Cassie Cage. Vamos dar uma olhadinha aí. Take me to Sarah Connor. Oh, can't. Got to get to the chopper. Now. Run! Go! Get to the chopper! Caiu! Get to the chopper! Que frase, cara. Esta frase, ela é um espetáculo, como vocês já viram aí na inserção que a gente colocou para vocês verem a referência. O Get to the chopper ficou marcado na carreira do Arnold no filme do Predador, que é um filme espetacular. A gente já comentou sobre ele aí no nosso vídeo anterior também, de referências do Arnold Schwarzenegger. E, mano, não tem o que falar, cara. Simplesmente aquele sotaque maravilhoso do Arnold naquela época. A gente já comentou sobre o sotaque do Arnold, né? Influenciou no início da carreira dele, as coisas que ele ouviu. A gente falou em um vídeo passado, né? Hoje, na verdade, é homenagem para ele. É muito legal aí, porque você tem, né? Leva até a Sarah Connor. Oh, can't. Gotta get to the chopper. E casou muito bem isso aí, essa referência, porque a Cassie tinha acabado de vir de um helicóptero. Exatamente. Ela desce de um helicóptero ali e já faz essa referência, faz essa zoeirinha muito legal aí. A parte interessante, né? É que a gente comentou do Johnny Cage, né? Que tem as referências dos filmes e tal. E aí, a Cassie, né? Também aí, como filha do Johnny Cage, deve ter assistido o Predador. Com certeza. E a segunda referência que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje aqui, meu querido Alanius, é novamente o nosso grande e temível Baraka, que vocês conferem aí agora. Rapaz, essa frase também é ela icônica. Ela é do filme do Predador também, que é em um trecho do filme onde eles começam a fuzilar a mata ali, né? Com as primeiras aparições do Predador e tudo mais. E quando eles terminam o tiroteio, o Arnold Schwarzenegger vê um vestígio de sangue verde na folhagem ali, né? Daí ele olha pra trás pro pessoal e fala, se sangra, nós podemos matar. Nossa, rapaz. A gente sente a fúria nos olhos do Arnoldão ali, Alan. É uma referência legal, né? Porque o Predador não é nenhum personagem lindo. Tal como o Baraka, que também não é nenhum personagem lindo, né? E nem invencível, né, cara? Porque o Baraka, assim como o Predador, ele é muito forte também. Principalmente se quem estiver jogando com ele for o Killer Shinnok. Exatamente. Aí ele fica mais forte ainda, mas ele sangra, então a gente pode matar. No nosso caso, pra poder matar o Killer Shinnok é mais difícil. E seguindo aqui, a gente tem uma próxima indicação aí, que é o início de uma conversa. Vocês vão entender a ideia, né, do início de uma conversa. Que monta toda uma cena nesse diálogo que começa aqui com a Jackie. Vamos dar uma olhadinha aí. Tipo, a coisa mais óbvia do mundo, né? Exatamente, cara. Porra, John Connor. Por que você comenta os negócios desses, cara? Você ia matar aquele cara? Lógico que ele vai matar ele. Ele é exterminador, mano. Ele não chama apaziguador. Ele chama exterminador. O que um cara desse faz? Ele extermina. Ele não vai só executar. Ele vai exterminar. Ele vai garantir que não fique vestígio desse cara. E esse ser não exista mais, entendeu? Exatamente, cara. E eu achei legal o contexto que eles colocam nessa referência aí, né? Porque a Jackie, ela chega falando, tipo, pô, cinco pratas que você tá aqui pra poder me matar, entendeu? Porque ela encontra com um cara, sérião, no meio do nada, com uma escopeta na mão. E o que ela pensa, né? Aí ele simplesmente dá a resposta óbvia, né? Of course, I'm a Terminator. Mas a conversa não acaba por aí? Não, não acaba. Porque a gente tem uma continuidade nesta mesma cena do filme que a gente acabou de colocar pra vocês aí. Nesta próxima referência que vocês conferem agora no diálogo do Terminator com o Jax. Vamos ver. Olha aí, rapaz. Depois do John Connor comentar sobre ele não poder matar o cara e tudo mais, nós temos esse diálogo aí do Jax com o Terminator, onde ele comenta que ele não pode sair por aí matando pessoas. Aí o Terminator, no filme, ele pergunta pro John Connor, né? Porque o John Connor também faz a mesma pergunta. Aí ele fala, por quê? Aí ele, por que não pode? Aí o Terminator de novo, mas por quê? O John Connor fala, por que não pode e tá acabado. Confia em mim. Que é a mesma coisa que o Jax fala, cara. Por que não pode? Trust me, entendeu? Eu acho interessante, né? Porque a conversa começa na Jack e termina no Jax, vamos falar assim. Dá até pra montar uma ceninha, né? O Jack tá lá, aí eu encontro e falo assim, ah, cinco Prataxes aqui pra me matar. Ele fala, lógico, eu sou o Exterminador. Aí o Jax chega e fala, ah, não, você não pode chegar matando os outros assim. É. Por quê? Por que não? Confia em mim. Vem, filha, vambora. Vambora. Seria uma ótima construção de cena, inclusive. Vambora, filha. Vai lá. Guarda esse negócio aí que isso aí é perigoso. Exatamente. A gente uniu essas duas referências aqui de propósito, inclusive, por fazerem parte da mesma cena. E é muito legal, cara. Vamos pra próxima indicação aí, Alanius. A próxima indicação é uma referência bem clássica aí. Como o Exterminador do Futuro 2, ele é mais popular do que o primeiro, né? Principalmente a galera que começou aí atrás de Exterminador depois que ele apareceu. Não sei se todo mundo vai pegar. Vamos dar uma olhada no diálogo aí. Eu mesmo não lembrava direito dessa referência. Comentei com o Caio e ele falou, não, cara, isso daí é do primeiro Exterminador. Eu falei, ah, é verdade. De uma cena onde ele entra numa loja de armas, né, Caio? Vai atrás de armas ali pra exterminar a Sarah Connor e o John Connor, né? Sim, exatamente. Ele tá lá dando uma conferida nas armas e tal. Aí o cara lá da loja pergunta pra ele, então, que tipo de arma que você quer? Qual que você tá procurando? Aí ele fala, all. Ele é curto e grosso. All. E eu achei muito legal, cara, porque eles colocaram referência do primeiro filme do Exterminador. E não tem apenas essa. A gente vai trazer mais referências ainda. E tem outras do primeiro filme que, como o Alanius comentou, o 2, ele é muito popular, cara. Então, assim, muita gente associa a franquia Terminator ao 2. É um filme espetacular. Mas o 1, ele não deixa de ser bom também. Ele é um filme muito legal, inclusive com o Arnold como vilão nesse filme. Então é bacana. Vale a pena conferir. É, é muito interessante porque o personagem do Arnold Exterminador ficou tão popular no primeiro filme que acredito que foi exatamente por isso que no segundo ele não volta sendo um Exterminador de John Connor, mas ele volta sendo um Exterminador pra proteger o John Connor de outro Exterminador. É muito interessante isso, né? Porque ele não deixa de ser um Exterminador. Mas ele só tá do outro lado dessa vez. Então essa referência clássica também é muito legal. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas referências aí. Se tem mais algumas outras que vocês perceberam durante o gameplay, pra gente poder trazer em um próximo vídeo. A gente vai adorar ver a opinião de vocês também sobre essa que a gente comentou neste vídeo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada no popinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Hasta la vista, manos.